Bom, estava conversando outro dia com o dono de um produto, de uma empresa na verdade A empresa tem produto, ela não vende código, a empresa vende produto Estava conversando outro dia com eles e eles estavam me relatando um ambiente muito complexo E se tinha como resolver os problemas baseado em teste de software Eu falei para eles, cara, se o problema do teu ambiente é tão complexo Que uma inteligência artificial deveria rodar com um algoritmo semelhante ao algoritmo do banqueiro Lógico que eles não sabem o que é o algoritmo do banqueiro Mas vocês sabem o que é o algoritmo do banqueiro Vocês leram no livro do Turnbull, Sistemas Operacionais Modernos E que vai então montando um conhecimento, computando um conhecimento com a inteligência artificial Analisando se o futuro é um estado seguro ou não para uma falha Entenderam? Que seria uma previsão de manutenção futura Porque esses ambientes modernos de execução de Function as a Service Lambda, esses trecos todos Muitas vezes a empresa é a última a saber Então precisa ali que realmente o cliente abra um chamado E essa complexidade toda demora para se resolver o problema Então foi uma proposta que eu fiz para eles Bom, eles saíram assim meio assustados com o que eu vi Mas previsão de manutenção é possível? Sim, a previsão de manutenção é possível Inclusive estatisticamente falando Não precisa necessariamente de estarmos aqui com uma inteligência artificial Lógico que eu quis o supra-sumo do supra-sumo para a solução do meu cliente Bom, vamos lá Rever o número de solicitações de mudança para um sistema Requer uma compreensão do relacionamento entre o sistema e o ambiente Veja Quando você tem uma aplicação monolítica E aí aquela galera monolítica não sou contra o monolítico Começa a vibrar É mais fácil O ambiente não impacta tanto o monolítico Como o ambiente de microserviços É impactado? É, mas não tanto Beleza? Agora imagine um microserviço que é pulverizado por função na nuvem Olha, imagine como que o ambiente impacta Um tipo de solução como esse Alguns sistemas possuem um relacionamento muito complexo E naturalmente tudo será muito mais difícil E acontecerá muito mais ocorrências de falhas Porque a ligação é muito forte e o ambiente é complexo Levando a aplicação a um cenário complexo de muitas falhas E possivelmente muito impacto no ambiente Tudo muito difícil É inevitável nesses cenários Que haja um estresse Que haja um estresse Oh, minha cabeça cinza está sobre uma caixa de texto Nós podemos ter uma previsão de manutenção Tá? Estatisticamente falando, inclusive Baseado, inclusive, numa base de conhecimento que temos Sobre os últimos produtos desta empresa Atualmente, previsão de custo de manutenção Baseada em homens-hora Baseada em funções, ponto de funções em geral Por exemplo, é esperado que haja um problema de banco de dados ainda esse mês Vem ocorrendo a cada 20, 30 dias Alguma atualização do produto Que causa uma incompatibilidade com a base de dados Provavelmente alguém não rodou o script correto Não montou direito o script de execução e produção Algo que sempre tem uma cagadinha assim Tá? E aí é possível se prever o quanto isso me custará Para dar essa manutenção E naturalmente, coloca-se no preço do produto Esses valores que estamos aqui predizendo, tá? E previsão de mudanças no sistema Cara, isso aí é um pouco mais complicado Vou trazer um exemplo para vocês Você já imaginou a complexidade Que é o módulo fiscal de um ERP Que opera no Brasil inteiro Que trabalha com ICMS? Agora o governo federal baixou o ICMS da gasolina Mas você imagina a complexidade Que é cada estado um ICMS Para um produto como a gasolina? Aí vem uma lei muda Aí daqui a pouco vem outra lei e desmuda Muda o partido, muda a lei Muda, daqui a pouco aparecem tantas outras leis Então é um inferno Então quando você monta um ERP Você já vai conceber o preço do produto ali Um valor bem elevado Esperando o que? Essas mudanças no sistema Que vão decorrer provavelmente Do ambiente não tecnológico Mas até um ambiente organizacional Inclusive nosso aqui social, político, escambau a quatro Todo mundo já sabe a merda que é Basta olhar Bom, devemos avaliar Principalmente Se possível Antes de dar qualquer preço O número e a complexidade de interfaces do sistema Então se você parte Por um tipo assim Vou programar na raça Ou vou partir por uma metodologia ágil Com quase nada conhecido Mas já vou partir E cara, você vai ter um problema Porque você não vai conseguir compreender isso E então quer dizer Que uma engenharia mais voltada a documentos Eu teria uma previsão melhor Quanto maior o número de interfaces Naturalmente Mais problemas É natural E nós temos que também compreender Quanto mais componentes essas interfaces manipulam Mais problemas, né? O cara coloca bootstrap lá E coloca o bootstrap e mudou E aí muda um monte de estilo Muda um monte de... E aí é complicado, meu garoto Número de requisitos inerentes voláteis de sistema Os requisitos que refletem as políticas E procedimentos organizacionais Conforme eu falei Mudança de imposto Um novo imposto Tá ok? Alguns... Geralmente é imposto, cara Você falou governo, você falou imposto Algum trâmite de fronteira Sempre tem Alguma coisa que vai impactar Beleza? E naturalmente Os processos de negócio Que o sistema é usado O processo do negócio Do cliente Natural que alguns processos São muito simples Tira o pedido Vende, entrega e tchau Outros não Por exemplo O próprio desenvolvimento de software É muito mais complexo Que apenas vende, entrega e tchau Não é um produto Nós não estamos fazendo Como eu posso dizer O projeto de software Nós projetamos algo Mesmo que seja um produto Todo cliente Ele é diferente E há naturalmente O impacto do ambiente Do cliente No produto Que vai ser entregue Por isso Mesmo que você tenha um produto Há sempre uma customização Um projeto de customização Impactado pelo ambiente Bom Exemplos de métrica Que nós podemos utilizar Número de solicitações De manutenção Corretiva Se você tem um produto Dá para ter uma noção Naturalmente Que um número de bugs Falhas Indica Erros E aí é o que eu te falo Erros geram erros Como assim? Vou mostrar para vocês Como que funciona Espera Deixa eu abrir uma ferramenta de desenho Adoro essas ferramentas de desenho Quem está acompanhando O meu livro aí De hacker Está vendo Eu fazendo desenhos Cada dia mais malucos Bom Seguinte Aqui eu tenho A curva esperada De erros Ao passar do tempo Então o tempo E a quantidade de erros A princípio No início A quantidade de erros Esperado que seja grande Tá E naturalmente Eu espero que No tempo futuro Muito distante A lista de erros Seja o mínimo possível A zero Nunca vi Aí o que ocorre De repente Você decide Fazer algumas correções De erro Em um dado momento Você lança Uma corretiva Em vez de você Estar com essa quantidade De erro Aqui Né? Essa quantidade De erro aqui Na verdade Quando você lança Uma corretiva Você corrige Alguns erros E imputa Outros erros Viram a diferença Aqui? Então quer dizer Sempre que você lança Uma evolutiva Uma corretiva Às vezes Você acaba imputando Outras Outros erros Até você chegar Então A um estado A um estado De estabilidade Nesse negócio Né? E Eu costumo até dizer Para as empresas Preste atenção Você Se você um dia Quer ter um produto Ou você quer ser Ali alguém Na tua empresa Cara Às vezes É importante Passar um tempo Para arrecadar dinheiro Se você lança Muitas evoluções Eu não estou dizendo Correções Corretiva é uma coisa Evolutiva é outra coisa Se você lança Muitas evoluções Freneticamente Você nunca terá Paz E os recursos Vão sempre Ser muito gasto Em corretivas A empresa Precisa de balancear O que ela Realmente Precisa de evoluir Como um produto De ponta No mercado Como um produto Para tipo assim Manter o cliente Sempre fiel Ao produto Mas também Ruído Com o cliente Evolutiva demais Pode trazer ruído Com o teu cliente Vazar dinheiro Da empresa Aumentar suporte Do de cabeça Ok? Isso sem contar Talvez até um suicidiozinho Tá? Deixa tua equipe Ter um pouco de paz No coração Aprende a pausar As coisas Bom É natural Que Conforme eu mostrei Erros podem No futuro Gerar mais erros E isso Em ambientes Muito complexos Se torna cada vez Se torna cada vez Mais Evidente Tempo médio Necessário Para análise De um impacto De algo Como é que é A tua empresa Tem um erro Já sai programando Analisa Documentação Que é o correto Analisa O requisito Funcional Que será Modificado A relação Dos requisitos Funcionais Com esse requisito Que será Modificado Os testes De software E aí você Olha bem E projeta Quanto Isso será Pesado Para vocês Você não sai Colocando a mão No código Fonte Pegou a jogada Vou repetir Você pega Analisa A documentação Pega o requisito Funcional Impactado Com a falha Pega os requisitos Que estão Associados A esse requisito Funcional Analisa Os planos De teste Para todos Esses requisitos Funcionais O que vai Ter o erro E os que estão Associados A ele E aí Você então Projeta A mudança A corretiva Seja lá O que você Tiver que fazer No teu código Para sanar O problema Pegaram A jogada Pense Nessa sequência Cara É uma sequência Matadora E profissa Tempo médio Gasta Para implementar Uma solicitação Se você fez Toda essa análise É natural Que você Tenha uma noção Do tempo Gasto E naturalmente Nada De desespero Você não pode Sair loucão Desesperado Mexendo Você vai Conforme eu mostrei Naquelas minhas Curvas Piorar o negócio Tá Tempo Gasto Tem gente Que não gosta De ponto De função Vou ser sincero Com vocês Eu sempre fui Muito assertivo No ponto De função Tá Mas se você For montar Ponto de função Chama quem Entende de ponto De função Que está Na tua equipe Acha um cara Que ele é Racional Tá É um cara Racional Para definir Tempo De melhorias Ou corretivas Ou editar código Pelas quantidades De funções Que serão Impactadas Por isso Bom Número de solicitações De mudanças Pendentes Ao longo do tempo Com certeza Pode se formar Uma fila De manutenção Tá Eu inclusive Costumo Indicar Que você faça assim Se a manutenção Não impacta O andamento Do teu cliente Ele espera Um pouco mais Você junta Um pacote Com mais de uma Melhoria Correção Ok E lança Um pacote Não lança Um pacote Para cada Corretiva A menos Que aquele problema Esteja impactando O teu cliente De tal forma Que ele não consegue Rodar a aplicação Pegou a jogada? Então por exemplo Ah Tem um campinho De texto lá Que quando O cara digita Um número Lá Menor que 100 Tinha que mostrar Uma mensagenzinha E a mensagenzinha Não apareceu É só uma mensagem Informativa Entendeu? Então o cliente Ele conversa Com os seus Usuários Do sistema Explica Que a mensagem Não tá aparecendo Você vai corrigir Mas não vai lançar Corretiva logo Vai esperar Vai corrigir Mais alguns bugs Vai fazer o teste Correto E lança Um pacote Um pouco maior Com as corretivas Pegou a jogada Para não ficar gerando Vai e vem Vai e vem E deixar o teu cliente Até mais chateado Com você Bom Existem Dois benefícios Importantes Então na reengenharia Em vez de uma Substituição De software Imagina o seguinte Dois cenários Que levaria Isso aqui A acontecer Primeiro cenário Um sistema legado De uma tecnologia Antiga Que é mais caro Manter ela Do que reprogramar ela Pegou a jogada? Então você pode pegar Esse sistema legado E fazer uma reengenharia De atualização Acontece Não vou comparar Clipper Porque Clipper Já não tem como Mas por exemplo Vamos pegar aqui Algo desenvolvido Em Java 1.4 Que tem várias Vulnerabilidades De segurança Que então Está sendo ali Evoluída Para o Java 11 Então você está Fazendo uma reengenharia De um sistema Que é considerado Legado Pelo tempo Ok Acontece que também Tem softwares Que são tão bem Cagados Quer dizer Desculpe São mal escritos Bem cagados Em que realmente A empresa decide Se programar um novo Eu também não quero Falar do terceiro motivo O terceiro motivo É ridículo Mas acontece O cara E a equipe Que desenvolveu Não existe mais Na empresa A nova equipe Não gosta Daquela linguagem Não gosta Daquela forma Que foi escrito Decide programar Tudo do zero Em vez de fazer Uma reengenharia Esse terceiro É um pouco complicado Porque ele é político Por isso que eu não gosto Muito de falar nele Então Quando a merda É muito grande Ou é muito legado Muito antigo Ou acontece um problema Político desse Ou você faz Algo do zero Ou você Faz a reengenharia Ok Por que que eu não faria Uma refatoração Professor São casos extremos Em que tudo Tem muito problema É reengenharia Refatoração Se fosse uma evolução Natural Do teu código Entenderam? Bom Vamos lá Existe um alto risco Em desenvolver um novo sistema Por que? Nem tudo foi documentado Te garanto Nem tudo foi documentado Principalmente Os requisitos Não funcionais Os requisitos Não funcionais Não foram bem documentados E os não funcionais Impactam em como A operação ocorre E naturalmente Vai gerar um problema Organizacional gravíssimo No novo sistema Quando você parte Para uma reengenharia Aquilo já Não está na especificação Mas está no código Alguém deixou um comentário No código Ou dá para se entender O código Então dá para se Opa Espera aí Não está na especificação Mas colocaram aqui O que que é isso? Vai investigar E localiza A necessidade Daquele código Olha É um requisito Funcional Bom Custo reduzido Custo de reengenharia É mais barato Tem até um autor Que cita Custos disso Tá Bom E também Eu costumo dizer Que Uma reengenharia Vai manter As coisas Mais próximas Do que eram Gerando um custo Menor até De implantação Quando você Programa algo novo É muito difícil Você refazer Como era Copiar trabalho De coleguinha Da faculdade É fácil É pequeno Quando a gente Desenvolve sistemas Em empresa Sempre que você Vai passar Pelo código Você tem uma nova Ideia É Entendeu A jogada Bom A reengenharia Então segue Alguns passos Vou lhes explicar Os passos Primeiro Você tem O programa Original E aí você tem Uma tradução Do código Fonte E se você tiver Levante as mãos Para o céu Que alguns Artefatos De código Somem E às vezes Sobra um sol Compilado Aí você vai ter Que fazer o que? Você vai ter que fazer Uma reengenharia Reversa No código Porque seria Muito difícil Mas você tem Uma tradução Ali Você tem um código Fonte Então Você tem Uma reengenharia Reversa Ok Do código Fonte E uma melhoria Na estrutura Do programa Você vai Naturalmente Reprojetando A arquitetura Tá E naturalmente Fazendo a engenharia Reversa E naturalmente Melhorando a documentação Do programa Aqui o material Diz Que é modularizar O programa Porque ele está Com uma visão Antiga De código Não modularizado Para código Modularizado Eu costumo dizer Você tem uma Modernização Do programa Ali Em vez de modularização Vamos falar De uma modernização Porque Programação Orientada a objetos Orientada a aspectos Eventos E tudo mais Programação muda Ao longo dos anos Ok O livro não mudou Bom Naturalmente Um programa Reestruturado Mais moderno Conforme eu falei Uma documentação Do programa Leva A algo mais Moderno Também Você vai ter Um programa Reconstruído A partir Dessa nova Ideia De modernização Código muda Artefatos mudam E arquitetura De sistemas mudam Ao longo dos anos E aí naturalmente Engenharia Dos dados Uma melhor Reorganização Dos dados Porque muitos Programadores Ao longo dos anos Adicionam Novas colunas Na tabela Sem analisar Se aquilo Deveria ser Uma entidade Ou não Merda E aí talvez Você precise De uma reestrutura Das entidades E reconstruir Os dados E aí você tem Um produto final Muito melhor Mas isso aqui No caso de uma Reengenharia Agora Você também pode Lembrando Você só chega Na reengenharia Naqueles casos Do abandono Do meu ponto de vista Ou no problema Político Conforme eu falei Agora Se você Mantém A manutenção E refatoração Ao longo Do tempo Que o produto Não cai Nesse Nesse problema Tá Bom Reengenharia Né Sejam São distintas Né Mas Ambas Focadas Em melhorar O software E conforme eu falei A reengenharia Ocorre depois De um sistema Foi mantido Por algum tempo E com Um aumento Do custo De manutenção Abandonou-se Aqueles artefatos A evolução Daqueles artefatos Por um longo Período A manutenção Acaba sendo Muito cara A refatoração É um processo Contínuo De melhoria Contínua Constante No código Né Vai sempre Melhorando O código Com o passar Do tempo E Samerville Diz que As principais Melhorias Que ocorrem Ao longo Do tempo Em código É um Remoção De código Duplicado Quem nunca Duplicou um código Um if Aqui Um if Ali São duplicados O if Mas aí Você tem Uma melhoria Nesse if Esquece De colocar Melhoria Nesse if Aí acerta Aqui E caga ali Entenderam? Métodos Longos Com o passar Dos anos Nós reduzimos O tamanho Dos métodos Métodos Que há 20 Anos Atrás Aceitavam Se 50 Linhas Hoje São 20 Poucas Linhas Tá Agora Eu venho reparando Que de 20 Anos Para trás Para agora Eu venho reparando Muito código Na horizontal Tá Eu venho reparando Muito isso Bom Declarações De switches Ao longo Do código Principalmente Testando Se essa Variável É desse tipo Se essa Variável É daquele tipo Então Você pode Melhorar Criando um Objeto Para fazer Esse tipo De retorno E validação Aglutinação De dados Isso é um problema Grave Vamos imaginar Um sistema Acadêmico Você carrega O professor A disciplina Todo professor Toda disciplina Toda turma Para você pegar Um campo do professor Que é o nome O campo da disciplina Entendeu? E o número de alunos Entenderam? Então talvez Você consiga Construir uma entidade Que reúna Esses elementos E carregue Da fonte De dados Só esses campos Já carregados E isso Você só vai ter Uma compreensão Melhor mesmo Depois que o código Já sofreu Muitas alterações Ao longo de um tempo E aí você vai Você vai encontrar Isso aí Escreve o que eu estou te falando E generalizar Ah, generalidade especulativa Isso é massa Eu sou um cara Que faz muito desse problema Eu fico projetando Como serão As entidades No código No futuro Um ano Como é que vai ser o código Então eu já vou projetando Por exemplo Generalização Especialização Generalização Herança Entenderam? A jogada Eu já vou criando Padronização Só que Eu já cansei De ver código Meu Que passou um ano Dois anos E nunca aconteceu O que eu projetei No passado Para generalização Especialização E talvez E isso tenha Deixado o código Muito complexo E realmente Possa até levar A um problema Bom Próximo vídeo Vou falar Do que eu mais amo Sistemas Legados Principalmente em clipper Eu amo clipper Sabe quanto que é Hoje Nós somos 2022 Né? Esse 2022 Eu não peguei nada Para dar manutenção De clipper A última manutenção De clipper Foi em 2019 Eu cobrei 250 reais A hora Sabe quanto que é Minha hora em Java? É 45 reais Olha a diferença Eu amo clipper Por favor Quem tem clipper aí Eu dou manutenção Cara Software é legado Software Não é Artefato De museu Garoto Museu Aquela Máscara Aquele escudo De 200 500 anos É bonito Software De 15 anos Não é bonito Não agora Garoto Até nosso próximo vídeo Até mais 'lls Tchau Tchau O que é isso?